Olá, pessoal! O tema do agora é a SpaceX. A empresa espacial comandada por Elon Musk dá seus primeiros passos no Brasil. Segundo o Tecnoblog, a Starlink, um dos projetos da SpaceX, acaba de abrir dois CNPJs aqui no Brasil. E o que é, afinal, a Starlink, Beto? Starlink é mais um dos projetos ousados, ambiciosos de Elon Musk. É um projeto que tem o objetivo de espalhar a internet rápida e mais acessível em todo o mundo. Como ele vai fazer isso? Vai lançar uma constelação de satélites espalhados pelo globo. Começou a lançar os primeiros satélites em 2019, mas hoje já tem mais de mil satélites em circulação. Inclusive, esta semana, 60 novos satélites foram lançados no espaço. Atualmente, já são mais de 10 mil clientes que contam com a internet rápida e estão se espalhando pelo mundo. Não só pelos satélites, mas também por terra com clientes. É a ideia que essa internet seja mais acessível em qualquer lugar do mundo. E, por aqui, a ideia é que isso chegue lá em 2021, aqui no final de 2021, e vai concorrer já com outras empresas bem estabelecidas, que é a HughesNet e a Viasat. Assim que tiver, é claro, a aprovação da Anatel por aqui. Bom, e é um movimento que a gente já percebeu sendo feito por outras empresas também, né? A gente estava até conversando sobre a própria Amazon, o Jeff Bezos fizeram investimentos também em criar uma internet rápida, acessível. O Facebook teve um movimento também ali de criar a internet mais acessível em algumas regiões onde o sinal não é tão bom, para poder, basicamente, espalhar a internet para todos, né? Claro que é do interesse não só de uma visão de inovação e de acessibilidade, mas porque a tecnologia é o negócio dessas empresas, né? Então, quanto mais pessoas conectadas, quanto mais pessoas com acesso à internet, melhor, e cria essa possibilidade de uma rede também paralela, né? De conexões onde você não está passando por diversos sinais, diversas conexões de empresas privadas, né? Porque para cada país ali funciona de uma maneira, você ter uma rede própria ali de satélites global, você basicamente controla todo o ecossistema, né? É, eu acho que é uma chance de termos valores mais parecidos de internet no mundo todo e também de conexão, né? Porque internet é algo que está cada vez mais difundido, mas e a velocidade, enfim, como que é a nossa relação com essa conexão, porque tem que ser boa, né? Senão a gente se afasta e não quer mais usar. Então, o Elon Musk, que é conhecido pelos seus planos mirabolantes, agora está trazendo esse projeto para cá e vamos entender, né, os próximos capítulos, como isso vai se desenvolver aqui no Brasil. Eu acho que está todo mundo ansioso para entender como que isso vai funcionar. Sim, bom, e quando perguntam aí, mas por que esse investimento no espaço do Elon Musk? A gente começa a ver justamente por aí, né? Ganhar expertise e tecnologia para fazer movimentos como esse. Vamos continuar de olho para ver quais vão ser esses próximos passos e acompanhar tudo aqui no Tema do Agora, né, Tanan? E para continuar acompanhando conteúdos como esse, siga a Starts nas redes sociais e acesse o Starts.com, a nossa plataforma de conteúdo e conhecimento com esse tema do Agora e vários outros que estão surgindo por aqui. Tchau, tchau. Muito obrigada.